Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. Nossa receita de hoje é um pãozinho de frigideira super saudável, sem glúten e sem lactose. E se gostaram da ideia, peço que se inscrevam no canal. Quem ainda não é inscrito, ative o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que estaremos postando por aqui. Deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá a receita. Aqui na tigela vou colocar um ovo e vou misturar com um garfo. Só misturar, misturar bem. Vou usar também uma colher de farinha de amêndoas. A minha colher é de sopa. Vou adicionar duas colheres de aveia. Colher de sopa também, só que eu vou colocar uma agora e depois coloco a outra. Vou observar a consistência. Vou colocar uma colher de leite de coco. Uma colher de queijo ralado. Queijo de saquinho mesmo, tá? Todas essas colheres foram de sopa. Agora acrescento uma colherzinha de chá de semente de linhaça. Aí vocês podem usar semente de chia também, o que preferirem. Vou misturar tudo isso aqui muito bem e vou observar a consistência. Agora sim, posso colocar a segunda colher de aveia. Torno a misturar e vocês veem a consistência é essa aqui. Não fica molenga demais, mas também não fica dura. Por último, coloco a metade da colher de chá, um pouquinho mais que a metade de fermento. Fermento químico para bolo. E misturo suavemente. Pronto, nossa massa já está pronta. Tenho aqui uma frigideira de 16 centímetros de diâmetro. Coloquei só um bocadinho de óleo de coco. Até esquentei porque o óleo estava duro, né? Ficou pastoso porque está frio. E espalhei aqui por toda a frigideira só para me certificar de que não vai grudar. Coloco toda a massa aqui na frigideira. E vou levar ao fogo. O segredo é o fogo sempre bem baixinho. Se vocês não conseguirem o fogo bem baixinho, coloque duas grelhas, uma por cima da outra. Vou tampar. E vou deixar aqui por aproximadamente 7 minutinhos. Mas vocês observem porque esse tempo pode variar de fogo para fogo. O ponto é esse. Quando começa a dar essas bolinhas aqui por cima e você nota que as beiradinhas estão bem durinhas, é o ponto de virar. Agora coloco a espátula aqui por baixo, delicadamente. Seguro o pãozinho na espátula e dou uma viradinha na frigideira para facilitar. Pronto, virei o pãozinho. Olha como ele já está lindo. Agora vou deixar aqui por mais 5 minutinhos. Pronto, passaram-se os 5 minutinhos. O outro lado também já está douradinho. Agora vou tirar do fogo. Desligo o fogo e vamos lá ver como ficou o nosso pãozinho. Gente, olha só. Só de olhar a gente já sabe que ele deve estar delicioso. Fica com essa decoraçãozinha aí, né? Esses pontinhos pretinhos aí da linhaça. E super nutritivo, né gente? Olha só gente, o partindo aqui vocês já observam como ele está fofinho. E olha que delícia, gente. Muito fofinho e super saboroso. Que maravilha esse pãozinho. Agora a gente pode comê-lo do jeito que ele está, porque só assim já está super delicioso. E podemos também colocar qualquer acompanhamento, né? Uma geleia, uma manteiga light, o que você preferir. Bem, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita. E deixem aí um like pra mim, que isso me ajuda muito. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que estaremos postando por aqui. E compartilhem aí o vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima receita. Tchau.